Soneto do Amor Total Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te afim, de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, Amo-te com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e amiúde, é que um dia em teu corpo, de repente, Ei de morrer de amar mais do que pude. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém O que é isso?